Eu quando tinha mais ou menos 8, 9 anos, eu era super viciado em Playstation e jogos e tudo mais. E os meus pais sempre me disseram Ah, estás sempre em casa e nunca vais sair com os teus amigos e brincar com eles na rua e lá lá lá. E pronto, eu sempre fui um miúdo de casa e sempre consumi muito conteúdo na internet. E principalmente a partir de 2012, 2013, cá em Portugal o YouTube começou a crescer bastante e na minha opinião foi o boom inicial do YouTube em Portugal. E na altura eu via imensos YouTubers, tipo Miguel Lúcio, Sila Barbosa, Nerv, etc. Até que o bichinho começou a surgir e surgiu através de um trabalho de inglês em que eu próprio, juntamente com o meu grupo, tivemos que criar um canal de televisão para uma disciplina, que era inglês. Ou seja, eu tive que pensar nos vídeos todos, tive que ser o próprio diretor dos vídeos, editá-los, etc. E depois apresentar tudo isso e acho que o bichinho surgiu um bocadinho por aí e pronto, em 2016, criei o canal. Eu, pessoalmente, eu gosto bastante de televisão e gosto da forma como a televisão é feita. Só que, colocando-me no ponto da minha geração e sendo representante da minha geração, eu tenho a plena noção que a forma como a televisão está feita e a estrutura e a programação dos conteúdos como são apresentados não é, neste momento, é ideal. Porque eu vejo, 90% da minha geração não vê televisão. Eu, por exemplo, em minha casa, vou sair agora de casa, eu não tenho necessidade de comprar ou ter uma box em casa com os quatro canais. Eu vejo Netflix, vejo YouTube, vejo HBO. É tudo streaming, acima de tudo. E acho que a televisão perdeu muito essa alavancagem que foi criada pelo digital. No fundo, é isso. Eu não acho que seja um dinheiro desperdiçado. É um dinheiro que está a ir para o sítio errado porque não é aproveitado da forma certa. Como eu disse, muita gente da minha idade e a minha geração não vê televisão. Vê-nos a nós, youtubers. Nós é que somos os apresentadores, vá, mas neste novo meio de comunicação. E eu sinto que as marcas, essencialmente, ainda apostam muito no meio tradicional, na televisão, na rádio, nos jornais, etc. Porque pensam que é isso que, efetivamente, lhes vai dar lucro e vai dar o retorno financeiro que eles pretendem. Quando nós, influenciadores, e o marketing de influência, é que neste momento gera retorno. E eu tenho a plena noção disso. Portanto, não considero que seja um dinheiro desperdiçado, mas não é um dinheiro que está a ser aproveitado da melhor forma. Jornais, em si, género express, etc. Não leio, confesso. Agora, revistas que tenham conteúdos um bocadinho mais interessantes do ponto de vista do lifestyle, do ponto de vista de saber o que é que as outras pessoas, ou neste caso, de conhecer outras pessoas, outros artistas, outras formas de comunicar, isso sim, consumo. A rádio, por si só, gosta de ouvir quando vou no carro. Agora, não sou o tipo de pessoa que está constantemente ligada à rádio. Mas a rádio, contrariamente à televisão, foi um meio que soube muito bem adaptar a este boom do digital e, na minha opinião, está a fazê-lo da forma certa. Há mesmo muita. E eu acho que esse é, essencialmente, o principal medo das marcas e a principal razão pela qual muitas das marcas não investem no digital. É porque têm medo disso mesmo. E, no fundo, eu acho que o digital não funciona da mesma forma como a televisão e a rádio funcionam. É algo feito por pessoas que criaram todos os seus conteúdos e todas as suas formas de comunicar de raiz. Ou seja, cada comunicador, cada influenciador, cada criador de conteúdo, eu não gosto muito da palavra influenciador, mas cada criador de conteúdo criou a sua forma de comunicar e sabe como é que há de chegar à sua audiência. Portanto, a partir do momento que essa comunicação, mesmo sendo, se calhar, um bocadinho brejeira, chega à audiência, eu acho que isso é o mais importante. E é disso que as marcas não devem ter medo. O único conteúdo que me mexe para ver televisão neste momento são conteúdos de entretenimento e são muito poucos. Porque sinto que a televisão abrange um público um bocadinho mais velho do que o meu. Acho que a SIC, por exemplo, está a dinamizar muito mais essa comunicação em termos de conteúdos de entretenimento. Mas uma coisa que eu também sinto e que a minha geração não está de todo preparada, nós, inclusive, vamos falar de política daqui a pouco, penso eu, que, confesso, não é uma área da qual eu invisto e da qual eu sei muito, mas eu sinto que a minha geração é uma geração muito... não sei se esta é a palavra correta, mas desinformada. A minha geração não vê o jornal da noite. A minha geração não sabe o que é que está a acontecer no mundo. Não é algo por que se interessa. E isso eu acho que acontece muito porque o jornalismo em Portugal é feito muito com a base no sensacionalismo e, acima de tudo, é um jornalismo mais de entretenimento do que propriamente a base jornalística em si, a gênese do jornalismo. E isso a mim desprende-me. Eu prefiro muito mais ver um artigo que realmente tenha conteúdo na internet e lê-lo do que estar a ver um jornal da noite em que vão lá figuras públicas falar de que tiveram um bebê e tiveram um milhão de seguidores nas redes sociais. Para mim não faz sentido. Eu não acho que o jornalismo decaiu. Eu acho que a forma como o jornalismo é feito e é aplicado ao consumidor não está a ser a forma correta. São muito poucos os jornais, são muito poucos os meios televisivos de comunicação que realmente apresentam jornalismo de qualidade e realmente têm como principal objetivo informar as pessoas que estão do outro lado. Eu acho que o objetivo neste momento está preso na audiência, está preso no número de leitores que vão conseguir ter. Mas não se preocupam com a qualidade do conteúdo que estão a apresentar. E isso acho que é fatal para o jornalismo. Analisando o fenómeno do Ante em si e a forma como ele expôs o problema do artigo 13, que é um problema real, é um problema que existe e tem que ser analisado de forma isenta de opiniões. O vídeo do Ante foi, na minha opinião, mais uma opinião e um desabafo do que propriamente algo informativo e foi por isso que gerou, se calhar, o panico que gerou. Mas eu acho que a forma, lá está, de comunicar do Ante foi a forma como ele sabe comunicar, a forma como ele sabe que vai chegar a uma audiência maior. E aquilo que a televisão fez foi não propriamente apoiar-se em factos e apoiar-se naquilo que realmente devia apoiar-se num jornal da noite, por exemplo, e apoiou-se na sua própria fatalidade, que é, nós temos aqui uma forma de destruir o digital. E deram-lhes essa forma. E eu acho que isso está errado, porque eu, como disse, gosto de televisão e gosto da forma como a televisão é feita, não gosto do modelo como é aplicado agora. Mas tenho a noção que tanto a televisão como o digital teriam muito mais a ganhar se não fossem rivais e se coajudassem um ao outro. Porque uma televisão fazer uma headline, tal como tu disseste, em que youtubers causam polémica nas escolas, é claramente para um pai de um miúdo de 11, 12, 13 anos ver e pensar, eu não vou deixar o meu filho consumir YouTube, só que o que é que eles vão consumir a seguir? O que é que há mais para consumir quando a televisão não se está a fazer o trabalho que deveria estar a fazer? e pronto, no fundo é isso. Muito mal. Eu, da minha experiência, falo e acho que isto vai de cada um para cada qual, eu não senti, ou pelo menos não vi uma influência gigante na minha tomada de decisão, seja de curso ou seja agora de estar-me a dedicar totalmente ao YouTube e ao digital, eu não senti uma influência positiva. ou neste caso não senti que a escola me influenciou a eu tomar esta decisão. Muito pelo contrário. Eu acho que o sistema educativo a forma como é feito neste momento é algo muito generalista. É algo que não tem em conta aquilo que as pessoas e acima de tudo os adolescentes querem fazer para o resto das suas vidas. Tem em conta um modelo que é criado de raiz para ser aplicado a toda a gente e depois cada um, eu não sei se posso dizer as generas ou não, mas cada um que se dizem merda. Eu acho que isso não é de todo correto porque eu felizmente tinha as ferramentas e criei também as próprias minhas ferramentas para seguir o caminho que eu acho que é o correto e que eu acho que vai resultar. Mas eu tenho a noção que há muita gente e muitas pessoas da minha idade que não têm essa capacidade, não conseguem escolher o caminho, precisam desse apoio e as escolas não dão esse apoio. Além de que, e falando numa parte mais de universidades, eu acho que as universidades, e eu sinto muito isso principalmente pelos meus amigos, eles estão lá porque têm que estar e não estão lá a fazer aquilo que realmente querem fazer. Não há um clique na cabeça deles de eu vou parar um ano, eu vou me conhecer a mim próprio e depois sim vou investir naquilo que vai ser o resto da minha vida. Porque muito provavelmente, e acho que esse também é um dos grandes problemas fatais do nosso país, é as pessoas tiram um curso e vão com um trabalho completamente diferente só porque têm que ter uma vida e têm que ganhar dinheiro todos os meses, senão não há pão em cima da mesa. E isso para mim é errado, porque eu acho que todas as pessoas têm algo que gostam e se gostarem realmente dessa coisa vão ser boas nisso e vão ganhar muito mais dinheiro nisso do que o que estariam a ganhar seguindo o caminho normal. Mais ou menos desde os 16, 17, que curiosamente foi precisamente a altura em que eu criei o meu canal no YouTube. Aliás, eu acho que ter criado o canal no YouTube foi... Há muita gente que diz que há pequenas coisas que lhes acontecem na vida que são a sua salvação. Eu posso dizer que o YouTube entre aspas foi a minha salvação porque eu sei neste momento exatamente o que é fazer por causa do YouTube e porque encontrei uma plataforma onde aprimorei as minhas formas de comunicar e sei como é que é de comunicar. E já percebi que este é o meu mundo, só que há muita gente que não encontra essa ferramenta e foi como disse, acaba por cair num ciclo vicioso que não é de todo positivo para eles. Felizmente, os meus pais sempre tiveram possibilidades de me mimar, no fundo, e de me dar tudo aquilo que... Não é que eu queria, mas que eles sentiam que quando eu estava a dizer olhem, eu quero isto, eles sabiam que eu queria aquilo por alguma razão e sempre me educaram nesse sentido. E eu desde muito cedo, desde que sou mesmo puto, sempre fui muito autodidata, sempre via muitos tutoriais de edição no YouTube e via muitos YouTubers e muito daquilo que eu sei baseia-se naquilo que eu vejo e eu tento replicar e aplicar isso acima de tudo à minha forma de comunicar e à forma como eu gosto de fazer as coisas. Mas lá está, em termos de ajudas externas para isso, eu não sinto que houveram muitas. Senti que efetivamente tive um apoio muito grande da minha escola porque também andei numa escola num meio pequeno e que soube aproveitar e soube ver que existia algum talento. Não, tipo, a ser egocêntrico, mas eu tenho noção que tenho que talento e senti que eles souberam perceber que, ok, o Tomás está a fazer um caminho diferente e nós temos que o apoiá-lo de alguma forma nisso. E foram vários os vídeos que eu gravei na minha escola, inclusive os vídeos que me lançaram no YouTube foram vídeos de regresso às aulas que eu gravei na minha escola em que falei com o meu diretor e com uma data de pessoas das quais eu tenho mesmo muito carinho. Portanto, acho que sim, o papel de uma ajuda externa é de facto importante, mas eu fora essa abertura por parte da escola e dos meus pais serem as pessoas fantásticas que são não sinto que fui ensinado de forma nenhuma. Eu aprendi tudo sozinho, no fundo. É assim, eu confesso que eu acho que para entrarmos no digital se quisermos efetivamente manter o digital da forma saudável que neste momento o é e não o quisermos matar como a televisão se matou é preciso haver conta peso e medida nas coisas e eu acho que o digital vive muito daquilo que é orgânico e não é algo que possa ser ensinado. É algo que se possa aprender, sim, mas não é algo que possa ser ensinado. Por isso é que a mim às vezes faz-me muita confusão mas tenho toda a legitimidade existirem cursos de digital marketing e existirem cursos de como é ser um youtuber e livros e não há uma fórmula para ser youtuber não há uma fórmula para ser criador de conteúdos no digital há sim pessoas e essas pessoas têm que ser diferentes de todas as outras para realmente quererem vingar nesse meio portanto se houvesse uma universidade ou uma escola dos youtubers que não uma série acho que na minha opinião não ia resultar muito bem ou pelo menos tinha que ser algo mesmo muito diferente e muito prático para resultar porque tinha que ser adaptada a cada pessoa singularmente não pode ser uma fórmula que é feita e que é assinada para montes de pessoas eu tinha cadeiras que ia lá e ficava a olhar para aquilo análise social não porque eu não preciso disso isto não está a trazer qualquer tipo de benefício eu estou lá só para fazer uma cadeira e eu acho que principalmente quando saímos da escola a universidade não é para seguir o mesmo caminho que a escola é para nós fazermos aquilo que estamos a gostar portanto termos cadeiras obrigatórias também acho que é não é ridículo mas não faz sentido eu não digo a política mas também não sigo políticos duvido que haja muita gente da minha idade que siga políticos que não esteja na política em JSDs mas acho que é uma ferramenta extremamente importante independentemente de ter audiência ou não ter os políticos tanto do nosso país como nos outros países no mundo estarem presentes nas redes sociais porque não como uma forma de se aproximarem seja de quem for mas como uma forma de ganharem um posicionamento para uma audiência ou neste caso para um grupo de pessoas que ainda não conseguem impactar e uma das coisas que eu inclusive falo com alguns amigos meus que se interessam mais pelo tema não que seja o meu core tipo não é mas que eu falo com eles é o facto de nós sermos a geração 2000 e sermos a geração que este ano vai começar a votar e tenho muito receio desse dia em que efetivamente haja as eleições e tenham que haver votos porque tenho plena certeza de que mais de 50 se não 60% das pessoas se não mais até não vão votar porque eu falo por mim eu sei a diferença entre esquerda e direita não sei mais para além disso porque isso não é ensinado e mesmo não sendo ensinado ou mesmo que seja ensinado não é ensinado da melhor forma para causar interesse nas pessoas neste lado as pessoas não se interessam por política não sabem o que é que se passa no nosso país sabem que uma vez ou outra dizem que há crise outra vez ou outra há um aumento de impostos e é isto e há aquilo mas são coisas muito pontuais não há nada nada interessante e nada que chama a atenção às pessoas para a área e isso é é muito mau e pode ser um grande problema da minha geração é não se interessar por aquilo que é o caminho do seu país eu acho que era fazer com que a política não fosse tanto um reality show e fosse mais algo sério eu acho que o problema está aí porque aquilo que a minha geração pelo menos vê e aquilo que é apresentado na televisão mais uma vez e caímos na base do problema é a forma como as coisas são ditas e a forma como as coisas são apresentadas há muito sensacionalismo à volta da política eu não me interesso por política não me interesso por futebol por exemplo porque especificamente no futebol eu sinto que é mais um reality show mas para o público masculino do que propriamente para o feminino não há nenhuma casa dos credos há transferências não sei de onde e não sei de quê e a política cai um bocadinho no mesmo caminho porque é um que diz uma coisa o outro diz a outra e depois discutem e é só isso e é só isso que é transmitido não há uma forma correta de ensinar às pessoas da minha geração o que realmente é política e eu na minha opinião ou neste caso falando de mim eu não sei o que realmente é política eu vejo coisas que vão acontecendo e está errado porque lá está foi como tu disseste a maioria da minha geração prefere ir para a praia ou ir divertir-se com os amigos do que propriamente ir votar numa coisa que não sabe porque é que o está a fazer é como a faculdade a diferença é que a faculdade neste momento é imposta pelos pais e pela sociedade em si de que temos que ir para a faculdade senão não temos futuro a política não quer tu vais quer tu não vais as coisas vão ser exatamente iguais para ti só que não vão ser iguais para ti se tu não for votar algo de muito mal pode acontecer porque as outras pessoas que foram votar têm maior peso e isso é é muito perigoso é muito perigoso mesmo eu não vivi nessa época como é óbvio mas tenho um bocadinho de noção do que é que são regimes de direita acima de tudo regimes de extrema direita e a verdade é que nós vivemos num país dito às três pancadas um país de velhos e a verdade é que esse país de velhos são esses velhos que vão votar não somos nós que somos novos que vamos votar e que temos uma opinião e uma visão democrática completamente diferente dos nossos avós eu tenho conversas com eles sobre isto e a visão deles em relação a determinados assuntos é muito extremista e muito conservadora comparativamente com a minha e isso é perigoso porque eles têm esse hábito de votar porque na sua altura foram incentivados a tal da forma correta se calhar não da forma correta como eu disse foram incentivados de uma forma que os fez ir votar mesmo não sendo essa a correta mas a verdade é que se interessaram pela política seja ela de forma correta ou de forma errada e na nossa geração isso não existe não há interesse e não havendo interesse é um problema porque esses interesses os nossos próprios interesses que não são na política podem ser colocados em causa por causa dos votos de outra pessoa eu acho que a sociedade em geral ou pelo menos algumas pessoas ainda não se aperceberam de que os verdadeiros governadores ou as pessoas que realmente mandam num país ou num continente não são pessoas são empresas são essas empresas que mencionaste e não é uma questão de achar perigoso ou uma questão de achar que é um roubo de privacidade ou um roubo de identidade eu acho é que como é algo tão acessível e tão fácil de utilizar as pessoas muitas das vezes não pensam como é que isto é tão simples de utilizar e como é que tudo isto me aparece eu inclusive já fiz o teste várias vezes estou a falar vamos a ter esta conversa agora e se começarmos a falar de sapatos de marcas específicas de eu quero comprar o produto X vamos lá em Instagram a seguir e eu já fiz esta experiência portanto é real e aparecem anúncios para nós comprarmos esses produtos portanto os nossos telemóveis estão constantemente a ouvir aquilo que nós estamos a dizer e a analisar aquilo que nós estamos a dizer mas isto é num caso de um puto de 19 anos que não é puto mas pronto é um puto de 19 anos que quer ir comprar uns ténis há casos em que podemos ter políticos a planear um ataque nuclear e há pessoas do outro lado a ouvir por isso eu não acho que isto seja um flagelo do ponto de vista da privacidade eu acho é que as pessoas já se habituaram a isso nunca sabendo que isto está a acontecer mas é um mundo em que vivemos portanto temos que nos habituar a ele e no fundo é isso lá está as pessoas eu não sinto que a sociedade não é uma sociedade às cegas eu sinto é que a sociedade se permite cegar é mais isso elas não metem uma venda e não veem simplesmente aquilo que está à sua frente elas simplesmente veem o que querem ver veem os posts dos amigos e os posts dos famosos que fazem escola no Instagram metem like e comentam é a única coisa que eles querem ver se calhar não veem que têm uma câmera no telemóvel que os pode estar a filmar constantemente sejam eles bonitos maquilhados vestidos ou nus a ter relações sexuais e uma data de outras coisas acho que é isso que eles não querem ver mas passa por cada pessoa senão ninguém utilizava redes sociais